Isso aqui faz parte da estética, eu sempre adorei mudar o visual, as pessoas que me acompanham sempre me viram fazendo isso. Priscila Alcântara, que optou por utilizar apenas o nome Priscila, marcou presença no prêmio Multishow. Com um novo visual em destaque, um elegante chanel vermelho vivo com raiz escura, a artista compartilhou detalhes de sua nova fase em uma entrevista. Ela revelou que uma de suas novidades é uma colaboração especial com nada menos que o bonde do Tigrão. Faz parte da minha nova era, né? Priscila. Meu novo álbum tá chegando, a gente vai lançar a música quinta-feira, meu feat com o bonde do Tigrão. E isso aqui faz parte da estética, eu sempre adorei mudar o visual, as pessoas que me acompanham sempre me viram fazendo isso. Já tive cabelo colorido, mas fiquei uns seis anos sem fazer essas loucuras no cabelo. Mas eu achei que combinava com a persona que eu queria trazer pro álbum. Então a gente tem apresentado essa nova persona pro público e tem sido muito divertido pra mim.